Olá, meu povo lindo do meu coração, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo ok? Tudo mara certinho, joinha? Me conta, menina, menina, me diga aí, como é que tá esse pensamento? Tá na fé mesmo, confiando no nosso Pai Celestial que tudo vai trincar, tudo vai melhorar aí, tudo vai ficar bem, é assim mesmo, do jeito que tem que ser, do jeito que temos que levar, positividade aí, fé, coloca o sorrisão no rosto, bola pra frente e me segue adiante. É assim mesmo, o negócio pra trincar ficar bom, uma belezura. Meu povo, é assim que franta elevada. Vamos de papo perfumado, papo cheiroso aqui no canal da França Vier Perfumes, meus amores. Olha pra essa bancada, olha, olha pra aqui, não. Ó, o olho tá brilhando aí, o olho tá trincando aí, com o olho França fica assim, brilhando, quando olha essas maravilhas, desses Del Parfums, unidos vencemos esses essenciais aqui. França, quando vai, vai, sempre quando eu ia pegando um, ia pegando outro, ia lançando um, ia lançando outro, meus amores, eu já tinha colocado no coração que eu ia fazer minha coleção completamente. Com esses, a pele de França já ama Del Parfum, né? Já ama os Del Parfums aí, e estão aí com alta construção, alta performance, alto desempenho, isso aqui dá de sobra, certo? A coleção é essencial. E aí, tem vídeos aí falando que, né, quando ia chegando, eu falei, só falta isso pra completar. Só faltava o bonitáfero aqui, do mundo de pimenta chegar, que eu falei pra vocês, assim que eu fiz a resenha, já tem a resenha completa no canal. E aí, meu pão chegou, eu falei, não, vou preparar uma bancada linda, maravilhosa, especial, muito especial, muito especial aqui pra vocês, meus amores. E eu trouxe, olha pra aqui, quero apresentar pra vocês, não, bora apresentar, vou apresentar pra vocês. São dez, meus amores. Pensa aí. Eita, coisa boa, coisa maravilhosa, são dez, viu? Ó, dez, ó, dez aqui, unidos, venceram todos no tio, maravilhosa, como fica lindo. Eu fico encantada olhando daí da câmera, você também? Comenta aí, me diga que amor, que paixão, que coisa linda. Olha pra aqui, apresento pra vocês aqui, olha os meus maravilhosos aqui, essencial, tradicional, meu povo, essencial UD, essencial Supreme, essencial exclusivo floral, essencial exclusivo, essencial LX, essencial mirra, tá dando pra ver aí, bonitinho? Essencial aqui, estilo, essencial UD vonila, ó, e essencial UD pimenta. Meu povo, cada um entrega algo especial, olha, cada um entrega algo incrível, eu sempre fui pegando assim, sempre fui sentindo os perfumes assim, e sempre fui assim, sentindo aromas diferentes, certo? Não é mais um mesmo, um do mesmo, sempre fui sentindo assim, fragrâncias diferentes, certo? Sempre foi aquela evolução, aquela pegada maravilhosa pra mim, cada um que eu passo, eu sinto aquele aroma poderoso na minha pele, certo? Esse essencial, esse essencial tradicional aqui, olha pra aqui, você tem? Comenta aí, me diga como é que se comporta essa belezura, essa maravilha, olha que coleção poderosa, olha aqui, olha, são 10 maravilhosos, esse essencial aqui, tradicional, meu povo, é um chipre floral, ele tem um jasmin, me entrega um algo assim, encantador de um lírio, maravilhoso, um lírio do vale, encantador, certo? E uma magnólia poderosa de irradiar tudo, isso aqui, todos eles aqui, assistam aí, tem aí, completar essa resenha de cada um aí, individual, certo? Falando como é que se comporta cada um, menina, menina, isso fixa, esses aqui bonitóvel, esse projeto, aquela beleza, deixa a flor irradiada, o negócio é viciante, cada cheiro aqui, inebriante, que Fran sente cada um, que Fran fica alegre, feliz, satisfeito, e o UD, o UD, meu povo, você já tem isso aqui, a bomba nuclear, a bomba poderosa, esse UD, essencial UD, meu povo, floral, madeirado, ele me entrega uma ameixa deliciosa, ele me entrega, meu povo, uma priprioca, pensa no poder, pensa no poder desse perfume, você que tem, é porque você gosta, é porque você já sabe o negócio como é aí, Fran exagerada que nada, Fran não exagerada, não, você já sabe, se você tem, você já tem, você já sabe, me entrega uma copaíba poderosa, isso aí, me entrega uma baunilha maravilhosa, uma madeira de UD, poderosa, menina, de cantar, e esse aqui, meu povo, esse céu supremo, menina, isso tem spink, certo? Tem uma canela gostosa, isso tem, assim, uma canela da Amazônia, né, e o doce, assim, é delicioso, certo? Com esse spink, um atalcado, poderoso, que me entrega esse essencial supremo. Ô, coisa maravilhosa, hein? Ai, não aguento, não, é maravilhoso, é coisa linda. Esse essencial exclusivo aqui, meu povo, esse essencial exclusivo floral, certo? Ele me entrega um frutado, um toque assim, um frutado, um florafrutado, com um toque picante, ambarado e amadeirado. Certo? Uma madeira, assim, de sândalo, certo? Uma madeira da madeira, um amadeirado da madeira de sândalo, que deixa ele encorpado. Ele, assim, cremoso, gostoso, uma delícia. Fran fica encantada. Esse aqui, essencial, exclusivo, meu povo, é, olha, pensa aí, é um buquê floral. É, um buquê floral essencial exclusivo, um buquê floral de rosas, cassis, mandarim, uma pera gostosa, que sustenta bem, é, suculenta, gostosa, maravilhosa, que Fran fica encantada. Vamos que vamos, menina! Ah, eu não mostrei, mulher! Esse daqui, essencial, Elixir, menina, pensa no poder disso aqui. O povo faz backup aí, porque aqui é coisa maravilhosa, é coisa mesmo que você vai ficar satisfeita, aroma, aromas aí, fragrâncias, você vai ficar encantada, satisfeita. Essencial, Elixir, é um chipre, meus amores, de flor de muguê, certo? Berca Mota, notas aí também, amadeiradas, poderosas. Oh, meu povo, de encantar, de encantar, deixar qualquer um aí, de queixo cair, de boca aberta, aí babando, Fran fica babando com essa coleção, menina. E essencial, mirra, mini, quem tem aí? Essencial, mirra, hã? Oh, coisa maravilhosa, essencial, mirra, meu povo, tem mirra. É uma mirra poderosa, mirra aí, onde se encontra nos palácios aí, que oferece os reis, aí as rainhas, é, o povo chega presenteando os reis, os reis e as rainhas com mirra. Um óleo essencial de mirra poderoso, meu povo encantador, certo? Balsâmico também, incensado também esse perfume, certo? Tem cachimeiro também, maravilhoso. Vamos que vamos, Fran, cadê? É essencial, é aqui, estilo, menina. É essencial, estilo. Perfume fresco, perfume pro dia a dia, perfume maravilhoso. Um perfume assim, que ele tem uma saída cítrica pra mim, me entregar, poderoso. De limão, maçã verde também. Tem uma baunilha maravilhosa, uma laranja, né? Tem o grapefruit também, frutado também gostoso, mais cítrico, do limão, a bergamota também, a laranja. Então, tem essa baunilha, mas não deixa nada enjoativo, é coisa maravilhosa. Menino poderosão aqui, é essencial, o de vanila. Olha pra aqui, me entrega uma safrão, meu povo. Isso me entrega uma madeira de ude também, a madeira de ude poderosa, fazendo presente aqui. É coisa encantadora, certo? Aqui ele tem pimenta preta também, esse aqui, certo? Ele tem pimenta preta, ele tem priprioca poderosa, que qualquer um desses aí fica encantador. Fica aí, irradiando mesmo, por causa dessas notas encantadoras, bem trabalhadas, bem construídas. E o bonitão, velho aqui, o bonitão, que chegou aqui por outro. Menino, marcando presença no canal da Fran. Será lançado ainda, meus amores, essa coisa maravilhosa, esse ser o de pimenta, é? Pro dia dos namorados, aí já tem resenha no canal. E já marcando presença aqui no canal da Fran, já vier que é fome! A tua madeirada, ó. O de pimenta madeirada intenso, poderoso, meu povo. Com pimenta rosa, pimenta preta, pimenta pípia inativa da Mata Atlântica aí, certo? Um poder, meu povo, pensa aí, eu falei, vou mostrar, vou trazer, certo? O povo lindo, conhecer, eu preparei essa bancada. Olha os meus amores, olha pra aqui. Oh, eu amo, que felicidade, que alegria. Comenta aí se você tem algum desses, se você tem todos esses, quais que você tem aí. Os que você ama, mas eu amo todos aqui, certo? Eu amo todos, peguei todos porque eu amo todos. Meu povo, que alegria. E aqui fica mais um vídeo, menina, menina. Ainda não é inscrito no meu canal? Se inscreva. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado de Deus por Deus, das novidades. Siga a fã no Instagram. Divulga esse vídeo, menina, dessa coleção maravilhosa. Pro povo conhecer e frondejo. Muitos beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.